E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, e este é o RetroGamesBR 3.0, com essa série dos jogos aleatórios novamente, vamos tirar aquele tira-gosto, aquela experimentação de jogos que a gente não conhece, de consoles antigos, beleza? Nessa semana, a sugestão do nosso amigo Janderson Silva, de Tona Play, que é o Nintendinho, letra C. Vamos ver o que a gente vai conseguir localizar. Temos jogos, temos Cabal, Cadillac, Caesars Palace, deve ser o Palácio de César, deve ser alguma coisa romana, California Games, cara, eu me lembro de California Games do Master System, não sei se é a mesma coisa, Capitão América e os Avengers, Capitão Edge, Capitão Edge eu não conheço. Já tem um nomezinho ali, Capitão Savior, deve ser Capitão Salvador, Capitão Planeta, Capitão Planeta é legal. Capitão Silver, Capitão Skyhawk, Capitão Tsubasa é do Oliver, Cassino Derby, Castellian, Castle Excellent, Castle of the State, Castle of Dragon. Ó, nomes assim, é aqueles que me atraem, geralmente é porcaria, mas me atraem. Castlevania, Castlevania já é famoso, Castlevania 2, Castlevania 3, Catnidem, Caveman, Caveman Games, Caveman, também não conheço, Challenge, Championship, polar municipio, 16原s seperti, Cavalieris do Zoڤeak, olha aqui, eu faço Cavalieres do Zodio aqui pra vocês, que legal. Shesterfield, Chinasa Shikiki, esses nomes japoneses aqui me assusta. Shiller, Shiller, Ships and Dale Rescuit Dangerous, Shipdale, Cojin, Shoujin, 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 Circus, Caper, Circus Charlie, City Adventure Touch, Mystery of Triangle, ó, o nome é bacana, mas aquele japonês ali me assusta, rapaz, eu não entendo nada disso que eu mano. Zuclulant, Cobra Comand, Cobra Comand, Cobra Comand, Cobra Comand, cara eu gostei desse nome, deve ser jogo de tiro, alguma coisa assim, Comando Cobra, legal, Cocoron, Color a Dinossaur, deve ser de colorir dinossauro, Columbus, Comando, Conan, Conquest, Contra, Controle, Comics, Cosmic, Cosmic, Epsilon, deve ser jogo de nave, vou evitar jogo de nave, Cowboy Kid, Cowboy Kid, cara, é interessante esse Cowboy Kid também, vamos ver, Cracks, Cracks and the Boy, Crossfire, Crystals, Cyber Ball, Cyber Knowledge, tá, tô com duas, dois corações agora, tô com o Cowboy Kid, e o Cobra Comando, cara, eu vou no Cobra Comando, porque é o mais diferente, assim, Cowboy Kid, cara, sei lá, Cobra Comando. Vamos ver, vamos ver, não, 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 jogo de nave, de novo, ah, que sacanagem, já avisei que vai dar merda, isso, ah, vai, tomou banho, cara, Ah, que sacanagem, eu consigo de 150 milhões de jogos de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, eu capo sempre os de 9, não é possível cara, ai tomei dano, tomei dano Ah, deu uma pessoinha! Ah, deu para matar as pessoinha cara, que legal, porque dá para não bater na parede, ah, tem que resgatar, ah, é só um resgatista, ah bora, resgatamos alguém, não tem nenhum comando, não tem nenhum status, menu, vida, barra de vida, não tem nada no jogo, só tem um lapinha que ele vai andando meio que sozinho, olha ali que legal, ah, essa parte eu gostei, do resgate eu gostei, ah, destreça, não ia ser aqui é, ah, podia ser um automático aqui, só segurar o botão e já dá uns disparos, ah não, me batei, game over, vai que susto, ah tava a bora, ah não está te ouvindo que legal, ah ah também dá, ai 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 caramba Ah! Tem alguém ali! Toma! Explodiu, Loki! Ah, os helicópteros são mais difíceis de pegar. É meio estranho de mirar esse trem aqui. Toma! Ah, moleque! Eu não tô vendo sistema de pontuação, vidro nem nada, mas o negócio é que a unidade não tem nada. Toma! Toma! Ah, rapaz, não é tão ruinzinho. Pelo menos nesse aqui eu não tô conseguindo durar mais vivo. Ah, caramba! Ah, quer dizer... Ah, não! Checkpoint é muito atrás. Ai! Ai! Morre, mundiço! Morre, diabo! Um dia eu li os memesinho. Tá bom. O negócio é matar... Matar, 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 matar! Ai! Tomei dano. Ah, moleque! Acertei o civil ali, o guerrilheiro. Vai pra frente, avião! Vai, bato nas árvores, será? Nas montanhas? Acho que não. Não, não vai ser nada. Eu dei umas trancadas que eu tenho que esperar o... Ah, não! Ele bateu em mim de novo! Ah, cara, eu sou muito burro! Não, não, não! Eu dei um de novo de novo! Ah, cara! Só um tequinho nas ideias... Ah, os caras são meio kamikaze! E eu sou meio burro... Para não dizer muito. Ah, caramba Ainda bem que não é só um tirinho O ruim é que eu tenho Ele dá uma travadinha Eu estou empurrando o cenário Ah, não é só Daqui a pouco vai passar aquele outro Que me matou Ai, caramba Melhor tomar esse dano aí do que Ai, ai, ai Ele não me matou Toma Sai, sai, sai Esse cara que é mais perigoso Ah, fala sério É mais perigoso Ah, eu não acredito que eu caí no seu de novo Será que tem vida infinita Será que eu estou preso aqui infinitamente Você não disse Acho que eu estou preso infinitamente Eu estou no looping eterno No jogo de navezinha Não O jogo de navezinha está me prendendo Nunca mais vou conseguir ver minha família Eu não consigo sair dessa porcaria Essa fase Vai Vai lá Até aquele missilzinho Até agora eu não consegui acertar Nessa linha aqui Pelo menos por aqui Pelo menos por aqui que vai vir Ah Aí Não 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 Você é a vergonha Confessor Não Dá pra continuar Maldição Dá pra continuar Tá, vamos tentar mais uma vez Jogar um jogo em sofrimento e agonia É um jogo de navezinha É tanto jogo para escolher Eu tenho umas 6 mil runs de Mega Master Nintendinho Super Nintendo E eu caio nas navezinhas Toma Cadê Saber Saber Ah, rapaz Sem querer eu fiz eles bater Eu impressa a mim Ah, eu não acredito que eu caia dentro d'água Ah, maldição Sofrimento eterno Ah, rapaz Não, não, não O céu verde ali A gente até tem na Mecusei Pra quem acompanha Dragon Ball Lembra que na Mecusei O céu azul é verde O céu e a água são verdes E a grama é azul Ah, o civil já foi resgatado ali Ai Oh, ele não bateu Esse ângulo aqui é bom Não, bota aqui Ah, tem que resgatar Checkpoint Vamos lá Vamos dar um de Estava apanhando Oi, caminhãozinho Vamos tentar passar aquela parte lá Não, onde sou? Ah, Jesus Vamos lá Última chance Última chance Sou a vergonha da profissão Até em joguinhos de nave Ah, cara Falou sério É agoniante Jogar um jogo Tu já sabe Que tu é ruim Ó, um toquinho Aí Cara, eu vou esquecer esse bonequinho aqui Não, não posso Ah, tem dois agora Aí, explodiu os dois Tá, vamos na mãe Vamos na mãe Aí, explodi Explodi o bonequinho Tem mais um ali Poxa Ah, voltou o caminhão Você é a vergonha da profissão Jogo de nave não é pra mim Eu não fui feito pra jogo de nave Espero que vocês tenham curtido Porque eu fui um desastre total Pelo menos o meu desastre E vocês devem ter curtido O joguinho, ele não é ruim Ruim é o player Muito obrigado Desculpa qualquer coisa, pessoal E até a próxima E até a próxima